Fala galera, tô voltando aqui com Daylan, não deu muito tempo depois que eu terminei aqui do último vídeo, porém o cozinheiro já veio, então a gente já vai falar com ele, porque meio que isso fez parte da missão dele, né? Você ainda não tem os objetos que precisa completar na minha missão. Gente, qual que era a missão dele? A gente não consegue... você não consegue me lembrar não? Era o dele que eu precisava de asinhas e tals? É porque até agora só apareceu uma abelha, aqui ó, eu peguei aquela asa de inseto 1, eu acho que precisava de 2. Tá, por enquanto não tem problema, vamos negociar com ele rapidinho, quero comprar. Ai, preciso comprar larva, o máximo de larva que eu puder, por enquanto só. Posso vender para tu também? Olha, ele paga mais por esses itens de comida, né? Esse tá, eu acho que eu não quero vender nada disso por enquanto. Se ele paga 15 pelas melancias... Bom, vamos fechar. Eu queria comprar metal. Vamos pegar o metal para fazer a nossa mina logo? Eu já tenho o algodão para fazer a corda. Só precisa ir lá fazer a corda. Esperar ele sair e a gente ver se já tem cogumelo necessário. Ó, falta só mais um metal. Achou ouro? Ah, metal, show. Vamos lá fazer a corda rápido. Na verdade, deixa eu só dar um look no cogumelo. Acho que ele pode estar no planetinha. Tá, ele tá pra lá. Quando a gente vier fazer a mina, eu coleto então. Deixar isso daí fazendo. Workshop. Faz... Linhazinha pra gente. Se eu não me engano, a corda são 3 linhas, né? O pano que é 5. É, o pano é 5, a corda é 3. Isso, vamos fazer a corda. Agora vamos lá fazer a nossa mina. Aliás, deixa eu... Eu vou aproveitar que eu tô com a artela aqui na mão. Deixa eu ver. Isso aqui eu preciso de uma corda também. Assim que acabar aqueles trigos, eu tenho que fazer... É... Mais linho. Usa muito linho esse jogo, você tá louco. Vamos construir aqui então. Lembra que eu tinha achado esse negocinho estranho? Achei que ia ser dimensão futura. Tá, como que funciona isso aqui? Entre. Nossa, está muito escuro aqui. Provavelmente eu tenho que trazer a... A chama de uma tocha. Tá, como que eu saio? Vamos sair. Eu não tenho tocha feita, né? Vou pegar esse metilo. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se eu tenho tocha. Tem que fazer. Eu não fiz a tocha? Tocha. Ah, o poder do fogo. Então vamos lá. Vamos clicar a tocha. Consigo desequipar, certo? E equipar normal? Cadê? Eu não consigo. Se eu desequipar, eu perco a tocha. Vamos voltar. Vamos acender ela de novo rapidão. Ó, os três campos estão prontos. Vamos coletar o campo rapidinho. E aí a gente já... Já vai direto pra mina. Cara, eu tô com bastante algodão até. Tá com onze. Eu vou plantar três. Vai ficar com oito. Dá pra fazer quatro linhos já. Já dá pra fazer uma corda. Provavelmente, então, eu vou conseguir fazer já já. Eu não sei se eu faço... Acho que eu vou fazer um poço melhor. E depois eu vou começar já a upgradear os campos de novo. Eu queria fazer isso logo. Porém, eu não tenho palha ainda. Eu tenho que descobrir como que faz palha. Ah, é. Ó, começou a chover. Ó, apareceu um gomelo aqui. Começou a chover. Provavelmente, depois eu enchi aqueles meus poços de novo. Vamos pegar aqui logo. Acender a tocha. Vamos correndo um dinho pra lá. Aqui, a mina. Vamos entrar. Acho que esse não é um bom momento. Eu tenho outras coisas para fazer. Ué? O que você quer fazer, mano? Você tinha entrado lá. Aí eu saí pra pegar a tocha. Eu não posso entrar mais na minha própria mina. Porque o príncipezinho aqui não quer. Meu Deus. Bom, tudo bem. Tudo bem. Ó, ela tá chovendo aqui. Isso acelera o campo, certo? Ah, não. Esse aqui tá acelerando. Chuva não tá pegando nesse. Mas encheu aqui? Encheu lá? Encheu. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos pegar. Eu vou cortar uma dessas árvores. Que tá atrapalhando um pouco a circulação. E é bom que a gente já pega uma estocada aí de madeira. Certo? Aqui, ó. Eu já tô com menos de 100. Podia vir alguém logo, né? Pra... Porque, ó. O mago vai me dar missão nova. Aparecer alguns monstros. O mago vai me dar missão nova. A garota do... Do Interestalar também ia trazer missão nova. E... Ó! Aqui a abelha, ó. Pra pegar a asa de inseto. Ow! Ow! Ai, ai, ela reduziou. Tei. Tei. Mano, até hoje eu não entendi esses dois golpes dele. Que ele tem esse concentrado. Que ele dá tipo um shoryuken, tá ligado? Tá, matamos esse aqui. Vai dropazinha, dropazinha. Show. Onde que tá a outra? Cadê a seta roxa? Ué! Aqui. Sou daltônico, guys. Não tava enxergando nada. Mas é que o céu tá meio roxo, né? Tei. Tome uma. Tome duas. Tome três. Tome mais uma. Tome duas. O que fez como se eu tivesse tomado o dano e... Deu... Errado. Tá ótimo. Não vou reclamar, não. Pronto. Eu tenho três asinhas agora de... De... Esqueci o nome. De inseto. Aqui falta um minutinho. Aqui que acelerou bastante, falta dois. A chuva devia estar mais pra cá, né? Por mais tempo. Vocês viram cogumela ali, guys. Tarado dos cogumelas, né? Tá, vamos coletar aqui um pouco de pedra. Ó, até pra acabar a minha estamina, eu acho que eu vou... Eu já vou aproveitar pra poder dormir. Apesar que faltou tão pouquinho pra gente par... Isso é triste. Isso é bem triste. Vamos lá dormir, vai. Pronto. Vamos pegar a bolatinha aqui. Vou pegar a bolatinha. Quantos bolatos que eu tô? Trinta e duas. Ó, já tenho dois peixes pra pescar. Aproveitar ainda mais que eu comprei cinco larva, né? Tô estacando o peixe. Eu não sei se vai usar em alguma missão futura ou nada, mas... É bom ter estacado, porque deve ter algum prato pra fazer. Vamos pegar aqui. Vamos cortar as árvores, então. Nossa, essa aqui ia durar cinquenta segundinhos só, mãe. Eu vou limpar. Principalmente essas que estão mais no meio do campo aqui, assim. Olha, a garota é interstellar. Eu não sei se ela vai ter tempo ficando. Deixa eu só vir pra cá. Tu vem e desce aqui na frente da casa. Ela vai ficar só sessenta segundos? Vai. Tá, então eu não vou perder muito tempo aqui, não. Vamos lá logo. Colher isso aqui e ir lá direto. Se não, eu ia atacar a água. Aí, o Pei... O Pei... O Pei-Mever. Marcosinho vai ir pro nove. Agora, dormindo. Fechei a porta aí. E... Vamos lá. Olá! Você ainda não tem os objetos na minha missão. Aí, ferrou. Eu vou ter que reassistir meus vídeos. Eu não lembro do que eu preciso pras missões. Eu realmente não lembro. Caraca, velho. Não é muita coisa? O que ela precisava? O que ela precisava? Ela precisava de algo muito específico? Tá, não era coisa do laboratório. Acho que também não era isso. Também acho que não era essas coisas aqui. Eu realmente tô na dúvida agora. É? Eu não lembro o que eu tenho que pegar. Tô com duas missões sem saber o que fazer. Vamos torcer pro próximo ser o maco? Porque o mago eu vou ter uma ideia do que eu tenho que fazer, né? Vamos limpar essas madeiras aqui. Depois eu planto mais algumas. Eu acho que eu vou zerar mesmo. Eu vou deixar assim em todas as madeiras, vai. Ó, aquele algodão terminou. Eu acho que eu vou dormir, mesmo que não tenha gastado toda a estamina. Só pra opar logo e evitar de perder a experiência. Vamos fazer isso. Inteligência ou agilidade? E vamos de inteligência. Agilidade já tá bem, já. Vamos pegar nosso... Meu Deus, cara. Você conseguiu abrir a porta e não entrou. Vamos pegar nosso algodãozinho aqui. Ó, eu acho que agora eu posso entrar lá, tá ligado? Vamos ver lá. Ó, tá aparecendo um negócio na mina. Vamos pegar uma tocha aqui. Opa, não, não. Tá louco. Vamos ligar isso aqui e pegar uma tocha. Meu Deus, apareceu um inimigo na hora que eu quero ir lá minerar, mano. Ó, mais abelhinha. Vem aqui, não me engano na hora não. Errei? Meu Deus. Meu Deus, eu errei dois golpes. Três golpes. Caraca, eu perdi muita vida nela. Tá, tem mais uma pra cá. É a abelha, provavelmente, também. Tome. 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 Essa abelha tá ficando perigosa, viu? Tá, eu acho que eu entendi. Ele tem que fazer uma sequenciazinha de golpe, ó. Você tá trovoando? Eu não sei o quão ruim isso é. Será que destrói as coisas? Não sei, eu vou ir pra mina logo. Nunca vi trovoando. Dá um pouquinho de medo, tá? Dá um pouquinho de medo. Agora não é uma boa hora. Tá, e que hora que é boa hora, então, pra você ir pras minas? Por que que tá aparecendo um negócio de mina ali, que eu não entendi? Quando eu faço isso, eu mudo o lugar que fica chovendo? Ou só as nuvens que não mudam junto mesmo? Porque se controla a chuva assim, eu consigo fazer que sempre vai chover, quando chover, né? Vai chover na minha hortinha. Mas eu não sei o quão exato isso é. Vamos tirar essas madeiras logo, vai. E todas essas madeiras. Vamos fazer o bugzinho de novo, tipo, comer uma cenoura e cortar rapidão. Ele tem que coletar item, alguma coisa assim. Ó o mago. O mago veio. Ele é interessante pra gente. Vamos aproveitar que ele tá no céu ainda. Ganhar esse tempinho, hein? Só pra coletar esses negócios aqui. Pronto. Vamos. Desce aqui embaixo. Terrence aí pra nós vamos conversar. Hum, hum. Mr. Loki, você pode me contar mais sobre o príncipe? Hum. Ah, há várias histórias. Espere. Hum. A última que eu ouvi foi por aqui. Onde era? Era aqui mesmo. Ó, um livro velho e empoeirado. Ah, esse é um velho, um livro. Não, na verdade é uma antiga história. De grande valor. História de um príncipe e seu pequeno planeta. É, mano. É muito pequeno príncipe. Ó. Eu gostaria de ler isso. Ó, bem. Hum. Isso pode ser seu. Mas não por nada. Ok. O que eu deveria fazer em troca? Hum. Abacaxi. Eu não sei o que que é. Eu estou tendo alguma coisa. Deve ser dor nas costas. Porque de idade, né? Idade não perdoa. Então deve ser dor na costa. Ah, você quer uma massagem? Não, não precisa. Eu coloco minha fé em minhas poções mágicas. Me traga três sementes de deise. Que é aquela flor. E duas asas de inseto. Ah, duas asas de inseto eu tenho. Tá, eu vou coletar esses ingredientes pra você. Assim, amigão. A deise vai ser um grande problema, tá ligado? Porque... Vou comprar esse metal. Porque a gente... Eu não tenho... Eu não sei nem como pega. Tá? Então, assim, amigo. Vai ser... Vai ser isso por enquanto. Vamos vender mais umas pedras. Ganhar um dinheiro extra. Acabou esse tanto. Vamos coletar a nossa cenourinha. Opa, não é isso que eu quero. Sabe por que que eu tava plantando trigo até? Por causa da palha. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos plantando. Planta isso aqui pra nós fazer uns óleo. Beleza? Falando nisso, deixa eu ver a melancia. 20 e 15. É bom, é bom. Talvez seja melhor que a... A cenoura. Tá. Vamos quebrar essa pedra aqui por enquanto. Tem três cogumelos, ó. Já consigo ver dois daqui. Vamos pegar esse. Ver se eu vejo o outro daqui. Não. Só aquele de baixo mesmo. Vamos ver se nesse de baixo eu vejo o outro. Então vamos dar uma caminhada pra cá. Dei de frente com ele. A gente já tá por aqui. Vamos passar na mina. Mano, eu não sei o que ele tem que fazer, tá ligado? Será que eu tenho que fazer aquele... Cadê o martelo? Aquela outra fogueira pra conseguir ir pra lá? Vamos aproveitar que eu tô com metal e vamos fazer. Eu quero fazer por aqui mesmo. Perto dessa fogueirinha. Dessa outra fogueirinha. Pra eu lembrar dos... Dos primeiros tempos. Vamos fazer... Ela tá num lugar meio ruim, né? Tipo, aqui é um lugar que não dá. Vamos fazer nesse canto da casa. Ah, vai do lado aqui, ó. Já é, vai. Tocha. É, é essa tocha mesmo que pelo jeito eu preciso, tá ligado? A tocha é nível 2, provavelmente, certo? Preciso de um pano e dois álcools. Tá. O álcool... Já tenho três desse. Vamos fazer. Vamos fazer um álcool já. Vamos fazer essa tocha. E já vamos fazer o pano. Eu tenho algo não... É... Sobrando até. Dá pra fazer 10 desse negócio que dá pra fazer dois panos. Precisa de um? Eu espero que seja um. Não me lembra o certo agora. Tá, com esse aqui eu fico com 5. Já dá pra fazer esse aqui. Vamos voltar. E vamos ver se é a tocha. Isso, dá pra fazer a tocha. Tomara que essa tocha seja a tocha permanente, tá ligado? Vamos ver se com isso eu consigo o pamina. Vou pegar esse cogumelo aqui. Eu não vou chegar com a tocha perto do arbusto, né? Porque não sou nem louco. Ah, eu precisava fazer a tocha melhor mesmo. Ó, vamos acender aqui. Acende. E é só isso? E esses cogumelos aqui não dá pra pegar não? Ah, quebre. Ah, ó. Dá pra abrir essa passagem. Tá, eu quero ver um negócio. Esses cristais aqui. Puxa, esses cristais só vai de vala. Tristeza, hein? Mas será que eles recuperam? Vamos quebrar e depois a gente descobre, certo? Aqui vai vir pedra normal se eu repetir, certo? Isso é ruim. Eu tenho... Opa. Eu tenho uma carriola cheia de negócio. Como que eu faço? Nossa, o bagulho veio pra cá. Como que eu pego isso aqui? Meteorito. Ai, ai. Vem pra cá, vem pra cá. Cai pra cá, ó. Era só um? Só um. Como que eu faço isso aqui? Tá, eu não sei como que eu... Que eu lido com aquilo ali. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver se entrando... Puxa. Eu realmente não sei o que eu faço aqui. Tá, eu acho que eu tenho que ir lá pegar meu fogo de novo. Sabe o que eu fiz de errado? Que eu devia ter feito? Criado um negocinho de acender a tocha ali do lado. Esse negocinho aqui. Vamos... Vamos destruir. Não, esse aqui pode deixar. Eu tô com umas árvores aqui, então tá show. Vamos voltar lá correndo com o martelinho na mão. Tá aqui, tá aqui. Vamos construir o Fireplace, amigão. A gente põe ele aqui assim. Acende. Pega a tocha. É, deve ter alguma forma de desocupar esse vagão aí. Essa carriolinha. Vamos deixar assim por enquanto. Nossa, sem as árvores. Fica até estranho aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Tipo, nesses lugares. Pelo jeito não, né? Putz, pior que eu... Nem sei. Isso daí eu acho que... Com algum... Um dos caras vindo, eu vou acabar aprendendo. Certo? Vamos pegar uma água. Vamos acelerar o processo das milancias. Vou deixar um algodãozinho. Tem que faltar um minutinho. Eu nem acho que tá compensando tanto assim. Vamos, ó. Deixa eu acolher isso aqui. E aí a gente já plantou outro pra não perder tanto. Que é o algodão que eu quero agora. Lá tá o algodão. E é isso. Com isso, guys. Eu vou terminando o vídeo de hoje. A gente conseguiu fazer a mini, desenvolver bem ela até... Descobrir o que precisa da tocha e tal pra entrar lá. Descobrimos que eu não tenho ideia do que eu tô fazendo no jogo. Que é... Péssimo. Mas fora isso, não tem nenhum problema. Então, tá tudo tranquilo. Certo? Um grande abraço, senhor meu Cunanji. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.